Sua vitória já está chegando. Por permissão de Deus, criei raízes profundas na terra do meu sofrimento, chegando até mesmo a pensar que nunca mais seria feliz e que ficaria preso a minha prova enquanto aqui vivesse. Em determinados momentos, tive a impressão de que não suportaria as dores e as opressões do dia a dia e me imaginava escondido em algum cantinho deste mundo, desejando jamais sair dele. Me sentia como um Davi, ao olhar para os grandes e altos montes e também me perguntava de onde me virá o socorro? O negócio é que Deus nos testa e nem sempre as respostas chegam com a rapidez que a situação aparentemente exige. Se em nós não se manifestar a sabedoria divina, a nossa afobação e precipitação pode nos soterrar ainda mais, exilando-nos em um vale profundo e escuro, provocando-nos e incentivando-nos a nos revoltar com Deus. Afinal, vivemos a vida inteira acreditando que é Ele quem nos conduz por toda a nossa caminhada. Sabe, tem época na vida da gente que a gente anda, anda e não vê caminho, procura, procura e não enxerga nenhuma porta para bater, entrando desta forma num colapso mental e espiritual. Aí, a nossa volta, de repente, nada mais está bom e passamos a enxergar ilusoriamente lá longe o que na verdade não está lá, mas bem ali, do nosso lado, a solução que tanto procuramos. Quantas vezes eu quis cortar as minhas raízes e trocá-las por grandes asas. Para voar e buscar novos horizontes, a fim de exercitar o desejo de sonhar e vivenciar outras possibilidades. Inclusive, cheguei a desbravar por uma semana aquele que seria o meu pretendido novo habitat. Contudo, Deus me trouxe de volta à realidade, me relembrando de suas promessas feitas a mim. Então, derramei mais algumas lágrimas, bebi o restante do meu amargo cálice, peguei desajeitadamente a minha pesada espada e prossegui no combate, até que, no tempo certo, andei e enxerguei a nova estrada, bem diante dos meus olhos. Também, uma nova porta se me abriu e nem mesmo precisei bater, porque é Deus quem movimenta todas as coisas. Não precisei de um par de asas, porque Deus transformou e renovou a terra em que vivo, fazendo com que minhas raízes recebessem os mais puros nutrientes, trazendo-me ao corpo e à mente a seiva da fé, dando-me a condição de produzir os frutos que trazem a alma, o alívio, a força, o conforto, o consolo e o vigor dos céus. O meu coração te traz estas palavras para dizer para você que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, creia, meu querido irmão e minha querida irmã, nisto que vou te falar. Deus nunca te deixará e nem te desamparará e nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Em cada um de seus filhos, ele opera de uma maneira, portanto, tenha ânimo e fé, porque a sua vitória já está chegando. Deus nunca te deixará e nem te deixará e nem te deixará e nem te deixará.